Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite, eu trago pra vocês, galera, uma partida com 38 kills, que é o recorde do squad da temporada 6, beleza? Eu fiz ele com o Puga, já postei uma partida aqui no canal, fazendo 34 com ele, dessa vez a gente conseguiu fazer 38. Então, mano, a gente faz muito aqui quando a gente vai do squad, galera, então deixa muito like, que o último vídeo pegou quase 30 mil likes. Então, mano, vamos deixar 30 mil nesse de novo, tá vendo agora? Já deixa o like, já se inscreve aqui no canal e passa no canal dele, Puga Boy, beleza, galera? Mano, usa o meu código apoiador também, que vai estar na tela durante a partida e também na descrição, Blackout-V4, tá? Não esqueça de usar, vai me ajudar muito, não vai custar nada a você e vai me ajudar muito, velho, muito mesmo. E, galera, muito obrigado pelos 200 mil inscritos, eu não tenho nem palavras pra agradecer vocês, de coração, vou ver se eu faço alguma coisa, algum sorteio, eu não sei, eu vou ver alguma coisa pra fazer pra vocês, beleza? Mas, mano, muito obrigado, galera, de verdade, e quem não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho que tá vindo muita coisa boa por aí, beleza? Tamo junto, galera, espero que vocês gostem do vídeo, e é nóis! É, código, né? Código de pareamento, né? Mano, tomara que não seja igual a H1-Z1, velho, eu torcer não me fiz, eu não sei igual a H1-Z1, velho. Tá virando pro BG. Não, pode virar pro BG, não pode virar H1-Z1. É, mano, é verdade. Vou cair lá embaixo, velho. Eu só peguei minishield, peguei uma AK verde, tô carregando, tomando shield. Tem um maluquinho no prédio de madeira, puga. Quer virar nele? Matei um aqui. No prédio de madeira? No ex-prédio de madeira. Calma aí. Tem bem ruim de loot, mano. Vou dar uma pampada no mano aqui. Tem muito cara. Nossa, tomei de tática. Boa. Mano, tomei só duas de tática, mano. Tática tá muito forte, velho. É louco, mano. Não param ela? Não, mas com a pump assim, automaticamente a tática fica superior, né? Ó o mano ali. Morreu de queda, morreu de queda. Nossa, só finalizar que a gente pega kill. Finalizei. Tem um cara aqui, né? Aham. Uma pampada. Tem um que tá morto, matei um. O outro tá só o teco de bosta aqui. Morreu, boa. Tava muito morto. Caralho, o jogo começou um pouquinho liso, agora parece a lag, só porra. Tem baralho de 12? Tem, tem, tem. Toma vira-vira aqui. Tem vantagem aqui também. Não, pode tomar aí. Tem muito cara ainda, puga. Vamos ruxar pra nós pegar bastante kill, velho. Bora, bora. Ó o cara lá em cima lá do prédio. Pô, velho. Mas eu tô com 10 de material, mano, praticamente. Vou tentar pegar ele. Matei. Na quadra, puga. Na quadra. Na quadra? Na quadra e também aqui na direita no prédio de... Prédio desse prédio aqui, ó, que eu tô agora. Beleza. Eu posso quebrar tudo na quadra lá, mano. Tá. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Na quadra de lançar granada. Dá-lhe, tá aqui em cima ele, no meu high ground. Vai tomar uma pampada agora. Eu tô vindo com você. Você errei essa pampada, velho. Caiu. Cadê? Nossa, travou meu jogo. Aí, voltou. Tô travado. Tem uns caras daqui, ó. Tá. Um foi, um foi, um foi. Tá. Cadê? Tomou C-68, ele tá morto, ele tá morto. Nice. Caraca, eu tô só vivendo os caras, feio. Né? Tem SMG assim, sim. Peguei, peguei. Se tiver a L, fala aí que eu pego também. Nossa, esse ônibus tá muito bom pra nós ruxar. Vamos ruxar pra cá, pro lado do rio. Você viu onde passou? Porque ele trava às vezes. Não sei o que que dá. São três. Três? Três. Eu vi três agora. Ah, a gente de elite tá morta. Eu tô um pouco longe. Tô usando draft pra pegar isso. Tá travando muito meu jogo, velho. Nossa, eu passei direto. Tem mais um, Puga. Deitei geral. Tem mais um em algum lugar, que eu não faço ideia de onde é esse lugar, mas tem mais um. Se o Mark tá deitado aonde? Deitei um aqui, mas eu não sei onde ele tá deitado agora, mano. Tá tudo no chão. Cadê um aqui? É, boa. Ó o cara chegando aqui. Nossa, tô indo. Morto. Boa. O cara não morre, mano. Vou pegar a P90. Vamo pra boca da safe. Aqui pode ser que a gente farme muito a kill. Aham. Beleza, beleza. Bora, bora. Você vai dirigir? Pega outro carro. É porque com duas motos dava pra ir um pra cada lado, e aí quando eu achasse, se encontrava, tá ligado? Calma, eu acho que tem cara aqui em cima, Puga. Tem, 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 tem. Aqui ó, cara do lado aqui ó. Mata, mata ele. Nossa, rasgado. Bora, 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 bora. Ai, ai, nossa. Tô subindo. Nossa. Agora eu... Calma, calma. A futebol tá morta, a futebol tá morta. Traga o meu jogo. Calma. Futebol tá morta, Puga. Futebol tá morta, Puga. É, tudo futebol. Futebol. Futebol vermelho. Tem um cinzinha no meio da treta, tem um cinzinha. Mata. Morre cinzinha. Eu sou em trap, velho. Matei um cinzinha. Meti um centiblaw aqui. Calma, tem mais um vivo aqui no meio da treta aqui. Tá, tô vendo ele aqui. Tá morto? Boa. Calma aí, Puga. Vou tomar shield que eu tô zoado, mano. Beleza, beleza. Lá embaixo, lá embaixo. Pegando o luxo daquela dark bomber que nós matou. É uma... É uma... Caveirona. Caveirinha. Caveirinha. Mulherzinha. Ela tomou dois tiros. Nice, velho. Uh, mano. Caralho. Nós estamos pegando muito aqui, o Viago. Que porra é essa, mano? Quantas? Mano. 24 e 24. Caralho. O Puga, eu acho que sem você jogar, nós batemos recorde. Na moral, velho. Jogar, tipo, direto assim, velho. Porque a última vez que nós jogamos, nós pegamos 36, mano. 24? É verdade, verdade. Vou voltar e vazar. Calma, calma. Será que agora começa a famosa nunca mais aqui? Ah, cara. Não, 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 não. Tem Fortatilaw, tá vendo? Já vamos lá, já. Oh, aquela base. Atirando aquela base ali. Vai com uma rocket ali. Ah. O que é isso? Não consigo acertar lá. Espalme, espalme. Espalme, espalme. Tem cara, tem cara, tem cara. Tá de rocket ali. Tomou 40. Tá morto. Caralho. Pegar essa rocket aqui. Caralho. Tem mini shield aqui, ô Puga. Pega aí no chão. Nossa, granada. Nossa, aí fodeu, velho. Onde ele tá? Lá em cima, atacando a nossa granada e granada. Alô, alô. Travou. Falou. Ah. Fica aí. Fica aí. Deixa eu, deixa eu. Mata ele. Eu tô dentro da safe. Tá de boa. Tá. Calma, cadê você? Não, relaxa. Eu vou enganar ele. Eu vou te ressar, relaxa. Outro squad, outro squad. Tá de boa, tá de boa. Tem mini shield ali, Puga. Pega os mini shield. Tem bandagem aí embaixo e mini shield lá. Mini shield tá comigo. Tá, usei então. Ele vai usar torreta, eu acho, mano. Vai. Calma. Ei, desceu uns caras. Relaxa. Eu tô subindo, eu tô subindo, eu tô subindo. Eu tô subindo. Eu tô subindo. Tá, eu tô subindo. Eu tô subindo nele. Pode ir. Ele parou de usar torreta. Tem cara de rock aqui embaixo ainda. Vou pegar o de baixo. Nossa, acabou o material. Zero material. Fudeu, velho. Agora que eu fui ver, mano. Puga, precisa de ajuda aqui em cima. Tem cara aqui em cima comigo. Eu tô usando material, velho. Tem dois comigo. Tem dois comigo. Puga, fudeu. Tem cara em cima de torres, mano. Ixi, chegou outro cara aqui. Ai. Matei mais um. Matei todo mundo aqui, mas tô sem material, velho. Dropa o material, dropa o material, dropa o material. Ai, dropa o material. Calma. Calma, Puga. Nossa, tem muito cara, velho. Estamos de boa. Dropa a shield. Dropa a shield pra mim. Vem cá, vem cá, vem cá. Calma, calma. Tô tomando shield. Achei, achei. Tem mais um mana aqui, Puga, no nosso SE. Do nosso SE e do nosso high ground. Eu vou finalizar os no high ground, velho. Aqui zerou, Puga. Aqui em cima zerou. Meu Deus do céu, velho. Tem mais cara ainda vindo, mano. Se nós tivéssemos solo squad, nós batíamos um recorde. Quantas kills? Trinta e... Nossa, velho. Nós tá com... Muita kill, velho. Tô rodando um kit. Vou pra cima desse cara, velho. Tá, vou pra cima também, então. Foda-se. É bom o cara não, mano. Tá, calma. É squad. Calma que eu vou pegar material antes. Pegando material, Puga. Beleza, beleza. Derrubei os dois aqui. Tá. Tá, um tá na vida e o outro daí no shield. Tá, relaxa. Boa. Boa. Tomei de queda. Tá na vida e o outro. Tá muito morto, muito morto. Boa, boa, boa. 20 kills aqui. 15. Mano, o que que tá acontecendo, cara? Meu Deus, mano. Tem muito cara aqui, velho. Meu recorde é 36 como op. Batemos. Já era. 3, 38. Vai bater 38 kills. Vai pegar. Nossa, velho. Cê é louco, feio. Lá em cima da montanha. Tira a cara, tira a cara. Cuidado. Nossa, velho. Bora, bora. Eu vou espalmar rock. Tipo, eles vão morrer lá. Tá. Cuidado pra você não tomar, hein. Cheguei, Puga. Trinta e oito. Trinta e oito kills, velho. Meu Deus do céu. Acabou? Lógico que eu gravei. Você acha que não, velho?